O que é que eu vou fazer, como vai ficar? O meu crush começou a namorar, logo agora que eu estava pronto pra me declarar O meu amor eu ia revelar, meu coração te perdeu Nossa história acabou antes de começar, mas não importa eu vou te esperar O seu amor vai ser meu Tá doendo, tá? Eu vi sua foto no Instagram Que notícia ruim logo no domingo de manhã O que é que eu vou fazer, como vai ficar? O meu crush começou a namorar O que é que eu vou fazer, só me resta chorar O meu crush começou a namorar Vem comigo, vem, vem com elas Oh, batidão estrona O meu crush tá namorando, velho Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Logo agora que eu estava pronto pra me declarar O meu amor eu ia revelar, meu coração te perdeu Nossa história acabou antes de começar Mas não importa, eu vou te esperar O seu amor vai ser meu Seu amor vai ser meu Tá doendo, tá? Eu vi sua foto no Instagram Que notícia ruim logo no domingo de manhã O que é que eu vou fazer, como vai ficar? O meu crush começou a namorar O que é que eu vou fazer, só me resta chorar O meu crush começou a namorar Vem comigo, vem, vem com elas Oh, batidão estrona O meu crush tá namorando, velho Vai, vai, vai DJ Wagner O Jornal de Aliança O Jornal de Aliança